Amadeu Campos chama a manchete do Ari. Vamos lá. Diretora da Petrobras diz que o Brasil pode voltar a importar, a comprar petróleo de Não é possível isso. A declaração dela aconteceu após o Ibama impor novas dificuldades para a exploração da margem equatorial. Vamos para a declaração aí da... Diretora Silvia dos Anjos, diretora de produção da nossa petrolífera. Olha o que ela disse, Ari. Ela disse, em cinco, seis anos, o pré-sal começará a declinar e, sem novas descobertas, o Brasil pode voltar a ser importador de petróleo. E a gente, esse Ari, ele é detalhista, ele foi buscar onde estão essas... As bacias sedimentares. É, da margem equatorial. Ele trouxe numa cartela, professor... Acionista da Petrobras, Ari Carvalho. Olha aí, a gente tem uma bacia que pega ali o Amapá, que é essa bacia que o Ibama não quer autorizar, porque fica próximo à Foz do Rio Amazonas. Você tem outra que é Amapá-Pará, Maranhão e aí tem a nossa. A nossa é Piauí-Ceará. Tem uma cartelinha que... Tem, tem. Isso é de peitinho também. Isso, que é. Isso aí é o mapinha. A bacia de barreirinhas é a do Maranhão. Olha aí, ó. Olha aí, Ari, ó. A polêmica é aquela no estado do Amapá e do Pará, que fica próximo à Foz do Rio Amazonas. Ah, certo. Aí tem a Pará-Maranhão, localizada no Pará e no nosso estado vizinho. A de barreirinhas, só no Maranhão. A do Ceará, que pega o Ceará e todo o litoral do Piauí. E a Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, terra da nossa querida capital natal. Isso aí, Ari. E aí é o que o Ibama fez? O Ibama impôs... Não, vamos pesquisar mais. O que o Ibama está fazendo? Ele está exigindo mais e mais informações para autorizar a exploração. Ele admite que o governo já avançou muito nas respostas às questões solicitadas. Mas agora eles estão pegando firulas. Por exemplo, eles dizem agora o seguinte. Não tem o número de especialistas necessários em cada navio que vai explorar. Não existe o número de helicópteros ideal caso haja um vazamento de óleo. Para uma ação emergencial. Ari, pare por aí. Enquanto isso, a Exxon... Firulas, firulas. Guerreiras americanas está lá, ao lado, na Guiana, lá, ó. Pã, 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 buscando petróleo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E fervorosamente explorando. E nós estamos aqui com as firulas do Ibama. O professor Vila... Quanto os veterinários tem no navio? É, aí é difícil. Professor Vila. Bem, eu sou favorável à exploração da margem equatorial. Segundo, a proximidade da Foz, 500 quilômetros, é maior distância do que São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, e o mapa, é muito bom esse mapa, é excelente, né? Para a gente ver. Terceiro, a Petrobras tem um cuidado histórico, justamente na extração da antiga plataforma continental, da exploração que depois chegou ao pré-sal nesse século. Então, nós não estamos falando de uma companhia que não há nenhum controle, a Casa da Mãe Joana. Não, 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 não. Que tem muito cuidado nesse tipo de trabalho. E nós sabemos que há uma possibilidade, desde que nós, a sociedade, todo mundo, de transição energética. Acho que essa é a questão central. Não é possível fazer transição energética, abandonando, infelizmente, a exploração petrolífera. Não tem saída. 50 anos, ainda vai ser o petróleo a mover o mundo, é a minha opinião. Mas, agora, eu diria de resposta, Pauliana. Vamos lá. Boa sorte para quem vai sobreviver. Primeiro, eu vou desejar boa sorte para quem vai sobreviver nos próximos 50 anos. Não vai ser fácil, vai ser um verdadeiro inferno na Terra. Então, boa sorte primeiro isso. E, segundo, já me posicionei aqui, eu sou contra qualquer tipo de novos investimentos com relação ao combustível esforço. E pode parecer repetitivo, mas é aquilo que eu estava falando agora há pouco. A humanidade não está disposta a abandonar velhos hábitos em nome da, pelo menos, uma pausa na evolução dos eventos extremos, das mudanças climáticas. Isso tudo envolve, justamente, o uso do combustível, o uso da gasolina, o uso do óleo diesel, o uso do querosene. Então, a galera não vai querer deixar de andar de avião, a galera não vai querer usar seu carro. Então, estamos realmente condenados à preguiça humana de continuar vivendo a vida como ela está hoje. Amadeu, tem um recado aqui para a Poliana. Foi, não? É, rapidamente. Diga. O rapaz da recepção disse que você esqueceu o farol do seu carro, o carro ligado aqui na frente. Está ligado. É sobre isso. É sobre isso. A gente está condenado. Se a gente vivesse em uma cidade em que o transporte público fosse eficiente, eu provavelmente utilizaria, porque eu acho que seria muito mais barato pagar... Não, França, não fala, Poliana. Não, não fala, França. Não, vai lá, França, vai. A Amadeu também, só a favor da exploração. Inclusive, você se virou contra mim, porque no começo você era a favor, viu? Anotei seu nome no meu caderninho. Vixe, Maria. Inclusive, a CNI estima que os estados do Norte e do Nordeste terão um incremento de R$ 65 bilhões no PIB, com a geração de mais de 300 mil empregos. Então, pensando nesse sentido, está dando certo na Guiana, que vai alcançar o maior PIB per capita do mundo, por conta da exploração da margem equatorial. Isso a favor também vai beneficiar os estados do Norte e do Nordeste, mais desiguais. Vamos fazer uma coisa, Poliana. Quando a China e os Estados Unidos pararem, a gente para aqui. Combinado? Não, eu acho que a China e os Estados Unidos deveriam estar investindo nas economias ditas de terceiro mundo para a transformação energética. Mas, repito, estamos condenados e boa sorte para quem estiver aí nos próximos 50 anos. Professor Marco Antônio Vila, muito obrigado, professor. Muito obrigado, amanhã estamos aí. Um abraço a todos. Um abraço. É, aqui a gente faz...